Para a gente conhecer a história do Caio, nós viemos até essa casa do residencial Goiânia Viva, aqui em Goiânia. Tudo bem, né Caio? O Caio, que tem 20 anos de idade, ele é do Maranhão. Nasceu em que cidade do Maranhão? Toia Maranhão. Ele nasceu nessa cidade chamada Tutóia, no Maranhão, mas cresceu em Imperatriz. Até os 10 anos de idade, o Caio era uma criança normal. Só que, aos 10 anos, ele teve uma meningite e acabou ficando paraplégico. Fiquei internado lá durante em torno de um mês. Eu passei 28 dias na UTI, em coma. Até então, os médicos falaram que não tinha mais jeito. Minha mãe sempre entregou nas mãos de Deus, minha fé também era muito grande. E, graças a Deus, Deus me tirou da UTI, eu fiquei de observação para tratar a meningite e consegui sobreviver. O Caio, há cerca de 7 anos, ele veio com a mãe e o padrasto aqui para Goiás, porque a sua mãe estava buscando um tratamento, buscando melhor qualidade de vida para você. Só que, há alguns meses, sua mãe voltou para o Maranhão e o Caio decidiu ficar aqui em Goiás, porque ele tem vários sonhos. Um deles é fazer uma faculdade de direito, tanto que você já concluiu o ensino médio, né? Sim, já concluí. O que representou esse diploma para você, Caio? Para mim, representou o começo de um grande sonho, porque eu passei por muito até chegar aqui. E, em maio de 2013, também eu tive estoporose nos meus ossos, a perna minha que quebrou quatro vezes, fiz quatro cirurgias, quase uma atrás da outra, tive infecção generalizada e passei dois anos e seis meses sem estudar. Depois, retornei ao ensino médio, no primeiro ano, e segui em frente e concluí. Então, para mim, significa o começo do meu grande sonho, que é fazer minha faculdade de direito, depois fazer a prova do OAB, tirar minha carteira e começar a trabalhar como advogado. O Caio morava numa outra casa, aqui nessa região, mas há um mês ele se mudou, alugou esse outro barracão, porque onde você morava estava muito difícil. Estava muito difícil de acesso, o quintal, a área lá era num barro vermelho, era muito ruim quando chovia, sofria muito. A história do Caio, ela recentemente se cruzou com a história daquela senhora, que é a dona Maria Alvarenga, ela que tem 78 anos de idade, ela que mora sozinha nessa casa e tem esse barracão para alugar, que é uma forma que ela tem para complementar a renda. Quando o Caio chegou aqui com a mãe, o coração derreteu com a história desse menino? Derreteu muito, muito mesmo. E eu fiquei feliz de ter agasalhado ele aqui, como o meu filho. Porque a dona Maria, ela sobrevive com o dinheiro do aluguel desse barracão, só que ao ver, ao conhecer a história do Caio, ela decidiu fazer um desconto, está cobrando o aluguel bem mais barato para o Caio. Mas o que chamou a atenção da senhora quando esse menino entrou aqui na casa da senhora querendo alugar o barracão? É porque eu vi que ele era uma pessoa muito carente e muito deprimido, porque ele está sozinho neste mundo de Deus. Ele também está fazendo curso na área de informática no Senai. Mostra para a gente, Caio, você acaba descendo aqui e você anda quase dois quilômetros até chegar no terminal. Quando chega aqui numa rampa, mais ou menos na altura, eu tenho que erguê-la aqui para trás, porque esses pneuzinhos pequenos, às vezes ele trava e eu posso cair, porque eu já caí uma vez. Aí eu ergo ela aqui, aí eu desço aqui com cuidado para não cair assim. Aí chega aqui, eu boto os pneuzinhos para baixo de novo e vou empurrando a cadeira. Agora, daqui onde você mora até o terminal de ônibus, aqui é mais ou menos o quê? Um quilômetro e meio, dois quilômetros? Mais ou menos isso. Aqui eu já acho um pouco mais perto, onde eu morava era mais longe, só que aqui eu acho mais perto, achei melhor. Mas assim mesmo ainda sofre, porque aqui tem uma subida, quando eu vou empurrando eu chego lá um pouco cansado. Aí você sobe aqui? Eu soube essa subida aqui toda, quando chega lá em cima, naquela casa ali igual um sobrado, eu viro, ando mais um pouquinho, aí vira e é o terminal. Quando está chovendo, como é que você faz aqui? Às vezes, quando não dá tempo, o jeito que tem, quando não está muito forte a chuva, eu vou no Serena mesmo, para não perder o custo. Porque eu já cheguei e não sei a arena. Aí chega lá no terminal, levanto a alha, me seco, porque não tem como eu colocar a sombrinha aqui, porque eu não consigo segurar e empurrar ao mesmo tempo. Daí esses calos nas mãos de empurrar essa cadeira? Empurrar a cadeira, porque faz muita força. Por exemplo, em subida é muito ruim, machuca um pouco minhas mãos. Aí cria esses calos. Tem época, quando está mais quente aqui, chega feria, aí eu tenho que passar remédio. Corta a minha mão. Essa é uma prova da necessidade de que o Caio tem para conseguir uma cadeira motorizada. O Caio, ele recebe o benefício do governo federal, que é o chamado BPC, de um salário mínimo. Ele paga 350 reais de aluguel e ele depende também, né? Precisa comer, precisa de ajudar a pagar a conta de água, a conta de luz e as despesas são altas. Aqui nessa espécie de sala e cozinha, o Caio, né? Tem fogão, tem geladeira, que ele ganhou, né? Isso aqui foi você que ganhou, né? Sim. Isso daqui foi uma professora, quando eu tive, é que minha perna quebrou, que eu estudava em casa. Eu não estava muito bem, eu estava estudando em casa. Aí ela me doou, quando eu fui morar, só esse fogão, esse botijão e essa geladeira aqui. Que eu tenho. Agora, a situação do Caio, né, complica. Mostra a sua geladeira para a gente, Caio. Hoje, o Caio, ele tem aqui o quê, Caio? Hoje tem um frango que eu comprei no comércio, esse leite, alguns biscoitos, um pão que a dona Maria me deu e essa cebola e água. A cama que o Caio tem aqui, ela está machucando ele, então você precisa de uma cama confortável, né, Caio? Eu queria uma cama melhor, porque essa daqui já tem algum tempo já e ela está me machucando também. Ela está quebrada aqui embaixo, aí eu tenho medo dela terminar de quebrar. Porque a madeira da cama está machucando você. Sim, a madeira da cama. E no momento não estou tendo como comprar uma. Durante a conversa com a nossa produção, você chegou a dizer, se não fosse pedir muito, você queria também um guarda-roupas. Como é que é isso? É um guarda-roupas, porque o que eu tinha era esse daqui, só que as outras peças foram jogadas fora. Ele arrebentou na mudança, que ele já estava bem desgastado. Aí eu ainda peguei esse daqui, que era o maleiro de colocar as malas. Aí eu coloquei algumas minhas coisas aqui. Hoje você guarda as coisas suas aqui? Coloco uns livros aqui, algum pouco aqui. O restante dos livros eu coloco nessa casinha de boneca aqui, que é da minha irmã. E aqui, coloco minhas coisas. Agora, o Caio também, ele tem uma TV já bem antiga de tubo aqui no quarto, mas essa TV não está funcionando. Eu acho que ainda funciona, só que eu não tenho conversor. Você também precisa de fraldas descartáveis, né? É uma situação que o Caio até ficou constrangido em falar isso, mas assim, até que ele faça uma cirurgia, ele depende de fraldas descartáveis, né? Sim, porque eu tenho um problema na minha bexiga, aí eu tenho que fazer uma cirurgia. O doutor ainda está vendo ainda como é que ele vai fazer essa cirurgia na minha bexiga, aí eu tenho que usar. São três fraldas, tamanho médio, por dia? Às vezes eu uso três, às vezes eu uso duas, depende do dia. Aí o pacote vem oito. E com o que você recebe de benefício, não dá para você comprar? Não dá, porque dependendo da farmácia, chega a custar 15, 16 reais. Mais barato que eu consigo é 13,50. Aí só vem oito. Como é que vai ser o seu Natal esse ano, Caio? Meu Natal esse ano, não sei o que falar, eu não tenho planos muito. O que é o Natal para você? O Natal para mim é um tempo de estar com a família, de estar compartilhando suas emoções, dividindo o que você tem, o seu pão. Mas sua família está longe? Minha família está longe. Como é que é passar o Natal longe da família? É difícil, ficar longe da minha mãe é difícil, eu nunca me separei dela, mas eu estou aqui principalmente em busca dos meus sonhos. Mas o mais difícil para mim é saber que eu vou estar aqui e, por exemplo, não vou ter aquelas coisas que eu sempre tive, que quando eu morava com minha mãe sempre fui farta, tinha as coisas e tudo. E eu não ter alguma coisa assim, um panetone ou alguma coisa para mim comer, não ter. Então é difícil, não é fácil. Do jeito que as coisas estão aqui, a perspectiva sua para o Natal é de você passar a noite de Natal de que jeito? Se eu for passar com meu amigo, eu sei que vai ser bom, porque lá todos me tratam bem, mas ao mesmo tempo eu pensei em ficar aqui, pensando. Sozinho? É, ficar sozinho, lendo, deitado, fazendo alguma coisa. Quer chegar aonde, Caio? O meu objetivo assim, que nem eu falei, fazer a faculdade de Direito, me formar, depois estudar para fazer a prova do UAB e passar, ter um escritório, poder ter uma vida assim melhor e ajudar a minha mãe. E também você estava me falando que você pretende lutar pelas causas das pessoas com deficiência. Também, porque hoje em dia eu sofro muito, às vezes eu vou num lugar, tem rampa, mas eles estacionam nos carros, as calçadas não são adaptadas. Às vezes eu tenho que arriscar a minha vida quando eu vou para um lugar, porque as calçadas estão todas ocupadas, tenho que ir na rua, nos buracos, às vezes falta é cair. Eu costumo dizer assim, que a gente não precisa de muito para ser feliz e eu sou feliz da forma que eu sou, graças a Deus. O que falta para você? Para mim não falta muito não. Uma coisa mesmo assim, que nem eu falei no começo da reportagem assim, que seria muito bom para me ajudar, era a cadeira de roda. Motorizada? Sim, porque ela me ajudaria a me locomover mais, eu não ia ter tanto trabalho e não machucaria tanto minhas mãos. Por que você sente saudade? Aqui eu sinto saudade da minha mãe, da minha avó, mas em compensação eu tenho outra mãe aqui que eu ganhei, que é a Dona Maria. Então assim, aqui os pedidos que o Caio faz, uma cama, um guarda-roupa, também uma TV, se alguém puder ajudar o Caio com uma TV. E eu sei que você, a Dona Maria estava me contando, que uma máquina de lavar seria muito útil para você aqui, porque você não consegue lavar suas roupas aqui. Me ajudaria, porque às vezes eu já tentei já lavar na pia, mas me molha todo, aí não consigo ficar muitas horas em Sergão. O Caio, ele tem um sonho também, que é conseguir um trabalho, você quer trabalhar, Caio? Sim, eu quero trabalhar. Inclusive eu estou fazendo um curso de operador de computador e formação básica pessoal no SENAI, e assim que terminar eu quero trabalhar sim. Quem puder te dar um emprego também nessa área de informática? Quem puder me dar um emprego, não necessariamente que seja na área de informática, mas que exigindo a informática, qualquer emprego que eu possa trabalhar sim, que eu consiga, eu quero. Inclusive, como eu recebo esse BPC, que é do governo, eu quero abrir mão dele para eu trabalhar. Tenho muitos sonhos, mas eu vou conseguir todos. Inclusive o começo de um já consegui, que era terminar o ensino médio, e foi só o começo, ainda vem muitos. A gente vai ouvir muito falar do Caio? Vai ouvir muito falar de mim. Então faz o seguinte, olha para aquela câmera ali, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas nesse Natal, as pessoas que às vezes têm tudo e reclamam, pessoas que têm condições e acham que não têm nada, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas nesse dia de Natal. Então, queria dizer primeiramente que nunca, acontece o que acontecer, nunca desista dos seus sonhos, siga em frente. E mais, como nós estamos num período assim de muita violência, muitas coisas, eu queria dizer mais amor, menos ódio e corra atrás. Se você tem um sonho, tem um objetivo, corra atrás, nunca desista. Nada é capaz de destruir seus objetivos, seus sonhos, siga em frente, nunca desista. Nunca desista de nada? De nada. Aconteça o que acontecer, entregue nas mãos do Senhor e siga em frente, nunca desista mesmo. Feliz Natal para você então. Obrigada. Que seja um Natal de muita paz, que você realize todos os seus sonhos, tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada.